Hora do esporte. Ontem à noite na Curuzu, os bicolores ficaram no 0x0 contra o Vila Nova de Goiás pela primeira partida da final da Copa Verde. Diante de uma Curuzu lotada, Paissandu e Vila Nova fizeram o primeiro jogo da final da Copa Verde 2022. Os bicolores começaram em cima e logo aos 4 minutos do primeiro tempo, obrigaram o goleiro Tony a fazer grande defesa. O Vila Nova respondeu nesse cruzamento de Diego Tavares, que terminou com o cabeceio de Neto Pessoa e o corte em cima da linha de Nailô, para evitar o que seria o primeiro gol do jogo. Já nos acréscimos, João Vieira cobrou falta com perfeição e viu Tony se esticar todo para espalmar a bola, que ainda beijou a trave logo em seguida. Na etapa complementar, o Vila Nova voltou melhor e logo aos 2 minutos teve essa jogada individual de Caio Nunes, que terminou com a defesa milagrosa de Thiago Coelho. Pouco tempo depois, Diego Tavares tirou Nailô da jogada e chutou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Marlon tentou responder pelo Paissandu nesse chute, mas Tony segurou sem dificuldade. Aos 14 minutos, a situação da equipe bicolor se complicou após Leandro Silva receber o segundo amarelo e ser expulso depois de discutir com o Meia Wagner do Vila Nova. Mesmo com um a mais, os goianos não conseguiram se impor e chegaram com certo perigo somente nesse lance de Daniel Amorim, mas Thiago Coelho defendeu sem dar rebote. Placar final, Paissandu zero, Vila Nova também zero. Tivemos o melhor momento nosso, umas 15 minutos iniciais, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos e ficou o jogo para eles depois da expulsão do Leandro. Aí complicou um pouco para a gente, não que eles tivessem um domínio total, mas a gente ficou um pouco sem força para poder chegar e fazer o gol. As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 7 horas da noite.